Seu nome? Lenalda O que você pediu há sete dias atrás, aqui sábado, em jejum, que você veio hoje agradecer? Pastor, desde junho desse ano, eu trabalho com comércio, e desde junho desse ano as vendas estavam paradas E de sábado pra cá, eu já obtive um resultado com as vendas, já obtive com... Já consegui mais vendedoras pro meu negócio, que eu tenho comércio, e eu consegui vendedoras e revendedoras Então, foi muito maior do que aquilo que eu pensei que fosse acontecer em sete dias E pra mim, é coisa que eu fico até meio que emocionado de falar Porque a gente vem falando que, pô, Deus construiu o mundo em sete dias E cara, se Ele construir o mundo em sete dias, Ele pode fazer qualquer coisa em sete dias Você pode acreditar que Ele faz Parabéns pelo milagre